As forças sombrias estão entre nós. Uma invasão. Nosso mundo irá perver se nós não nos uniremos. Nós melhoramos ir. O cavaleiro. É apenas como eu planejava. O feiticeiro. O assassino. Eu não preciso de ninguém me proteger. Bem, então... O guerreiro. Nós vamos proteger o reino. juntos. Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos. 2 de junho nos Ciremas.